É um consenso falar que as emendas dos cabos do chuveiro são as mais problemáticas e são as que geram mais dúvida para quem está instalando. Cheiro de queimada, isolação do cabo e fita isolante derretendo, cabo oxidando e esverdeado são apenas algumas das consequências de emendas mal feitas. Mas hoje você vai aprender a fazer a melhor emenda para cabos do chuveiro, incluindo o cabo de 10mm, e é a que tem o melhor custo-benefício. Alguns conectores eu não indico para fazer essas emendas, o primeiro deles é o conector de porcelana. Ele deixa o cabo exposto no box do banheiro, que é um ambiente muito úmido, e a água reage com o cobre, criando oxidação e deixando o cabo esverdeado. Segundo, o material condutor dele, como podem ver, não é de cobre e tem menor capacidade de condução de corrente. Terceiro, por ser grande, ele tem um acabamento ruim. E quarto, o cobre é fixado diretamente no parafuso e isso fere o cobre do cabo. O preço médio dele é de R$ 15,00. O conector split bolt é inviável para ser usado no chuveiro. Ele é volumoso e para isolar ele você precisa de uma fita de autofusão. Se você não for um profissional da área, dificilmente você teria esse tipo de fita na sua casa. Além disso, ele também peca no acabamento. O preço médio para um conector para uma emenda de cabos de 10mm é em torno de R$ 5,00. Conector de pressão por mola. Esse eu não indico nem para chuveiro, nem para torneira aquecida. Apesar de proteger o cabo melhor do que o conector de porcelana, ele ainda não veda 100% o cabo contra a umidade, como vocês podem ver aí. E não possui modelo para cabos de 10mm. Esse custou em torno de R$ 4,60 e faz apenas uma emenda. A melhor emenda para cabo do chuveiro é a luva de compressão. Mas não inteira e sim cortada no meio e eu vou explicar o porquê disso. Mas antes, uma breve apresentação. Como podem ver, essa luva é indicada para cabos de até 16mm. E o material dela é de cobre eletrolítico e custou apenas R$ 2,50 cada uma. Provavelmente você vai precisar comprar apenas uma, porque a maioria das residências do Brasil não tem aterramento e cortando ela no meio você vai ter uma para a fase e outra para o neutro. Eu vou emendar o cabo do chuveiro que tem 4mm a um cabo de 10mm. Observem que a luva fica folgada em ambos os cabos. E mesmo que eu usasse uma luva para cabos de 10mm, ainda assim ficaria folgada para o cabo do chuveiro que tem 4mm. A escolha dessa luva de 16mm foi proposital. Com essa luva de calibre um pouco maior, eu posso simplesmente ocupar o espaço deixado por um cabo usando o outro cabo. Fica um acabamento melhor e você não usa mais do que 1,5cm dos cabos. Observem que essa emenda tem a entrada aumentada, facilitando a introdução do cabo, não deixando nenhum filamento do cabo de fora. A luva está completamente preenchida e sem espaços vazios. Para fazer a compressão da luva, você não precisa de um alicate todo especial como esse. Basta que o seu alicate universal tenha um prensa terminal nele como esse aí. E já vai ser o suficiente, vocês vão ver. Você pode fazer dessa forma entrando com os cabos juntos ou em prolongamento, que fica um acabamento melhor e mais fácil de isolar. Eu faço a compressão ao longo da luva, e nesse caso serão duas compressões, uma em cada extremidade da luva. Seguro os cabos para eles não saírem do lugar e não fica canhado não, pode apertar mesmo, sem dó. Pronto, agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, é bem fácil, sem complicação. E olha a qualidade que fica essa emenda. Eu deixei uma imagem aí mais em detalhe para vocês verem como é que ela ficou. Apesar de pequena, essa emenda tem todas as características recomendadas pela norma. Altíssima resistência mecânica, excelente condutibilidade elétrica, porque foi feita com cobre eletrolítico e bem prensada. Ocupa pouquíssimo espaço. É bem fácil de isolar. Se a fita isolante for de boa qualidade e você fizer uma boa sobreposição de fita, vai isolar a emenda também contra a umidade. E é muito barata. Como uma luva dessa, você faz duas emendas gastando apenas 1,25 por emenda. O único ponto negativo dela é que ela não é reutilizável. Mas é só isso. Muitos vão me julgar por ter cortado a luva no meio. Eu não sei se vocês perceberam, mas a quantidade de cabo que eu coloquei na luva cortada é a mesma quantidade de cabo que eu colocarei na luva inteira. É um desafio para qualquer fabricante desenvolver um conector que supere os benefícios da luva de compressão que seja economicamente viável. Sejamos racionais, um conector de pressão por mola nunca vai superar a força de um adulto concentrado em um ponto tão pequeno do alicate. Emenda em cabos de 10mm não tem outro jeito. Você tem que usar um conector, de preferência a luva de compressão igual eu mostrei nesse vídeo. Cabos de seção menor eu também recomendo o uso de luva. Mas é possível fazer emenda fio a fio. Nesse caso eu estou emendando um cabo de 6mm no cabo do chuveiro que é de 4mm. Seja generoso no tamanho da emenda. E sempre pessoal, usa o alicate para finalizar o aperto. A emenda não pode ficar folgada. De preferência usa dois alicates para fazer o aperto. Um para segurar e o outro para torcer. Lembrando, tá pessoal, não é recomendável fazer emenda de fio a fio em cabos de 10mm. E fica uma emenda até bem de boa qualidade, um acabamento bem legal. Para você fazer a isolação é só você dar a distância de mais ou menos uma fita isolante antes da parte desencapada do cabo e começar a enrolar a fita isolante. Com uma boa sobreposição de fita isolante vai até a parte final e volta fazendo a sobreposição de novo. Vai ficar uma qualidade de isolação também muito boa. A intenção desse vídeo não foi denegrir os outros conectores. Eu tenho uma aplicabilidade para cada um deles e vou fazer um vídeo específico para isso. Valeu pessoal, até mais.